Nasce Jesus Nasce Jesus, é nossa luz Trevas, ventos dissipando Nasce Jesus, fonte de luz Rompe as cadeias do forte Ai, é o dia da salvação Triunfante vem Salve Jesus, ó firma Teu justo império Grato, louvor Os homens e os anjos têm Nasce Jesus, fonte de luz Com glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens A quem querem lhe vem Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu Filho querido Deus nos amou, Deus nos amou Verde um menino nascido Deus nos amou, Deus nos amou Digam-no todos os povos Goza paz e salvação Todos os que querem Reino bendito Reino de amor divino Eis que as pessoas Eis que as pessoas Eis que a Ti por Cristo tem Nasce Jesus Nasce Jesus, fonte de luz Com glória a Deus nas alturas Mas na terra aos homens A quem querem lhe vem Oh 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 Legenda Adriana Zanotto